Vamo rapaziada, quarta rodada aí da Dream Cup, tamo aí, primeira partida do dia Vamo que vamo rapaziada, tamo aqui com a ex, já teve gente que pulou, foi o time da Los Grandes É o Gato, o Sky, o Gid e o Elgu, tão caindo aqui Tão caindo forte, mas tem squad com eles Já deixa eu tentar achar aqui quem é, SOS, PM, Game Over, N1, NOG, AS, cadê, quem caiu com eles? É a FD, é o Charim, o VNzinho, o VGzinho e o Trash Eles tão aqui contra a Los Grandes rapaziada, a treta já vai se rolar aqui de começo hein E a treta vai ser insana hein, vamo ter lá aqui o Elgato pra ver onde ele vai cair Caiu sem arma, caiu na pistola aqui O Gid já pegou MP40, tá de 2 MP40 O Gu, já achou a 2 irmão aqui, tá de Scar Mas tá todo mundo sem colete ainda Pô, falta que o outro time tá lá embaixo E o Charim já caiu, o Charim já caiu O Sky já deu um K para o Charim aqui E o Charim já caiu, o VNzinho vai tentar salvar ele VNzinho vai correr ali pra salvar ele, tomou muito tiro Tá tomando muito tiro e agora é a hora da Los Grandes avançar rapaziada VNzinho vai conseguir salvar Mas o Sky tá ruxando velho O Sky tá ruxando O Sky já puxou a 2 de mão e deitou de novo o Charim Ele deitou de novo o Charim E agora a Los Grandes, ele deitou mais um Deitou 2 já o moleque O Mito, o Elgato que matou O G já pegou costa Vai deitar 1, deu capa de MP, deitou Só falta 1 Só falta 1, já vai finalizar, falta só o Trash O Sky vai avançar nele O Sky tá avançando de MP40 O Elgato tá rajando gel Tá rajando gel O Sky caiu velho O Sky vai ficar de exemplo Nossa rapaziada, eu só acho que os caras rajaram gel mano A Los Grandes já começa mano Eliminando a FD mano FD aí que tá bem no campeonato mano FD que tá bem no campeonato Já começaram desbancando eles aí rapaziada Critica agora Gente já levou 2 filho Vamos ter lá a Game Over rapaziada Vamos lá na tela do Altinho Vamos lá na tela do Altinho rapaziada O J já tá no chão O Rock tá salvando ele Nossa esse gel foi foda É com a PM Não, os caras da PM vai rajar gel mano A PM tá rajando gel rapaziada E vai ser difícil sair dali hein Vai ficar difícil sair dali E o J E o Strong deitou o Jett O Strong deitou o Jett Agora seria a hora de avançar hein rapaziada Já garantiu a vantagem O Jota tá de Já acertou o tiro de K98 rapaziada O Jota deu o tiro de sniper aqui no cara mano Foi o Kylan que tomou o tiro Estelar o Altinho tá parado aqui Tá pegando só a visão Tá só de M14 O Strong tá de MP5 Que fama mas deve tá sem coranha mano Então é tenso mano Avançar rapaziada O Rock tá de UMP E SPICE Lembrando que a Game Over E a PM rapaziada Estão no topo da tabela Então essa trocação aqui É muito interessante Olha o Jordan Você tomou mais um tiro de 79 O Jordan tá mitando É o novo mito da Sniper hein rapaziada Olha o Jordan mitando Altinho tá aqui pegando Só a posição do Do cara ali dentro da casa também Se o cara der mole O Altinho vai derrubar hein rapaziada M14 se o cara tivesse recolhido Vai tirar 50 de dano mano Dois tirinhos filho Metade da vida ainda mais Que eles não devem ter kit Vamos ter lá aqui Ó o Kylan tá sem kit Foi o que eu falei Tá com 91 de vida O Igor tá aqui atrás Tá tentando recursar no Jordan Mas a Game Over tá avançando rapaziada O Altinho já deitou o Kylan Deu o capo no Kylan Agora é 4x2 rapaziada A situação tá muito Ruim aqui pra PM hein rapaziada A situação tá ruim pra PM O Sticks tá tentando Ir aqui pra Pela direita Marcar o Elton Mas vai dar ruim O Elton já pegou a posição dele Tentou dar um bugadão Ó o Elton tentando Dar um bugadão nele Vamos ter lá aqui O Strong era Pro Strong ter avançado mano O Elton deve tá passando a calma O Elton deitou Deitou o Igor Deitou o Igor Deitaram o Igor E agora sobrou só o Sticks No meio de todo mundo rapaziada E agora vai ficar difícil Passar pro Sticks Ele deitou um Vai finalizar E ainda conseguiu finalizar Mané E o Sticks ainda deu trabalho aí Pra game over Conseguiu levar o Rock Eles vão ter que jogar com 3 aí Rapaziada Já com meio de partida Mas eles tão bem de loot Mano O Strong acabou ficando full 3 O Jordan tá Tá com 42 Ele quebrado Mas ainda tem usurpadores Pra eles pegarem Então tranquilo Vamos aqui na SOS Tão aqui na casa da água Tão bem No meio da safe já Tão tranquilo O Love O Alice Mas tô sem colete mano O Love tá de colete 3 O Alice sem colete O Gui sem colete E o MX De colete 1 Velho Vamos ter lá BD Rapaziada BD aqui na call de sempre Tem Vila Query Tá Tá bem velho Tá bem até O Vral tá Colete 1 Capa 2 Papa Kill É Luke King full 2 Papa Kill colete 1 E o Surita colete 2 Eu falo que eles tão bem rapaziada Que do lado aqui de Marbleworks mano Só tem a BD E a Game Over velho Então tá muito tranquilo pra eles Essa safe aí A Koffe aqui mano Eu já peguei a visão É padrão deles rapaziada Eles caem em Brasília Par de cima Lutiam E vão pro trailer mano É roda fixa mano Isso aí ajuda demais rapaziada Ajuda demais mano A Los Grandes Ataquei Cupside mano Eles caíram em Forge Já tá Pegaram a A melhor call aí De upador rapaziada Tá todo mundo full 3 aí O Gigi Colete 4 Tão bem mano Tão bem A Exit Tá chegando aqui Lamber Mill Tá O Alan tá Colete 3 O Deus também O Clyde colete 2 E o Guedes também Colete 2 Galera tá bem Agora eu acho que não vai rolar Mais treta não Rapaziada de começo Vai todo mundo segurar aí Pra Pra esperar a primeira safe mano Tamo telando aí N1 Também Os shots aí O time da N1 aí rapaziada Que entrou no campeonato Pelo Insta Foi o time que mais teve Curtido no Insta Os moleque tão representando mano Não é não bóis Tão jogando bem o campeonato Não Tão jogando muito bem A S tá perto mano A S tá na ponte da Da central E o Sander tá tomando tiro O Sander tá tomando tiro da Koffe A Koffe avistou ali O Sander passando E tá tomando tiro Tá tomando tiro da Koffe O Sander Isso aí mano Era só eles cortarem full direito Gastou o gel à toa A BD tá trocando com a S Vamos ter lá a S aqui rapaziada Ó o Prince Prince tacou o gel O Suárez tá correndo também Tá tomando muito tiro Se não tacar outro gel Vai cair hein Esse balão aqui Deve atrapalhar pra caramba O Lucas Caoa caiu O Lucas Caoa caiu Tá sendo finalizado Pelo Surita O Surita já eliminou ele Vamos ter lá o Black aqui Eita Olha o Black dando capa Rapaziada O Menino voltou a jogar bem Rapaziada O Menino achou a configuração Perfeita de novo hein Agora segura o Black Rapaziada Segura o Black É que o Menino é difícil De trocar mano Tá maluco Deu logo dois capão A S já tá recuando hein A S vai ter que correr Mas eu acho que o Black Vai chegar não hein O Black caiu Já era rapaziada O Black vai ficar de exemplo O Surita matou mais um rapaziada A Surita aí Que é um dos melhores Jogadores mobile Do Free Fire rapaziada O cara é muito bom E aí Já complica a vida Pra S rapaziada Que agora Tão com dois players só E agora o Prince E o Soares Mano é sempre o Soares Que sobra viado Todas as partidas Se vocês perceberem O Soares sobra vivo mano Se pode morrer o time todo Sobra o Soares A Nog caiu aqui Em Monhouse Então Então colete 2 K3 O X-Video tá com colete É K1 sem colete O Fidelis K3 Vamos ter lá N1 aqui Quebrou o carro ali mano Quem anda de carro geralmente Quebrou o carro da S Da S Exit Quebrou o carro da Exit Vamos ter lá Aqui a Exit Pra ver o que eles estão fazendo E o Alan caiu O Alan caiu Mas foi pra outro time Foi pra outro time Geralmente é STS Que faz essa rota aí Vamos ter lá aqui Não deu outra É STS mesmo Rapaziada O Beck é um mito O Beck sabe A rota de todo mundo Acho que eu tô de bobeira Rapaziada E mais um Já A N1 roubou o kill Aí a N1 foi lá E roubou o kill Rapaziada Rewiken O mito Squad aí Dos top globais A KOF tá tranquilinha Também Só marcando Todo mundo agora Vai esperar a primeira safe Rapaziada Tem 40 vivos ainda Não tem necessidade De ficar trocando tiro Vamos ver pra onde A Luz Grande tá A Luz Grande tá lá em field Tá bem tranquila Todo mundo Fusão E agora eu vou chamar Drop ainda Essa partida Essa partida aqui Pra Luz Grande Luz Grande tá forte demais De loot É bem demais Pegar o lado de forte Tô rodinho pra ele É o melhor time Com loot aí 17k e 500 na live 17k e 500 na live Família Já vamos bater 18k Família Hashtag 18k Muito obrigado É a presença de todo mundo Tamo junto Tamo junto Família Acho que tem um outro time Do outro lado Mas fechou ruim Pra Luz Grande Nossa galera A Luz Grande tá aqui Nos drops E vão ter que Ih já tão tomando tiro O time da Game Over Já tá tomando tiro de alguém Aí o time da N1 Aí o time da N1 Que tá rajando eles A Game Over aí Tá na melhor safe Rapaziada Tá na melhor safe O time da Game Over Aí na melhor safe Mano Mano Tem muita gente Sem colher Muita gente Muita gente A Nog A SOS tá do lado deles A SOS tá do lado da Game Over Eu tô ligado Eles ficaram ali paradinho O jogo todo Filho Só fica ali A SOS E a SOS tem até gente Sem colete Tem Tem gente Sem colete Pô Isso que eu tô falando Tem muito Olha a Nog Também Nog Também tem o Fidelis E o X-Vito Sem colete Rapaziada Campeonato A galera joga Todo mundo Já sabe jogar Rapaziada Ninguém Tem rajada fraca Não Se pegar no aberto Mano Sem colete Vai cair Rapaziada Pode ser um rajando Mas vai cair Rapaziada Não tem como Ainda mais se for de fama Imagina Já era Mas a galera Tô usando bem A estratégia do drop É Todo mundo de drop Da Nog Eles tão com o loot Muito ruim Tão de MP5 M4 Um tá de MP40 Outra de UMP É Mas tô chamando o drop Agora rapaziada Pra ver o que acontece O Prince Tá marcando as costas aqui Eles devem ficar ali Embaixo da ponte Segurar rapaziada A safe Pra eles não é interessante Pro meio da safe Com dois a menos É o único time Que tá com dois a menos A God pode querer Ir pro mesmo casinha Que a Game Over Vamos ter lá a God Rapaziada Bora na tela da God Cadê a God Vamos ter lá o level up Level up tá chegando ali Acho que não Mas Vai não Level up Moreno Pedro Iagami Eles tão tudo com Todo mundo Chepezinho de palha Os mitos Olha aí Tão indo Leve o Puxa na cal Pra casinha Tá pegando O drop Vai voltar Não compensa Rapaziada Campeonato Mano Não compensa Tu ficar avançando Muito pro lado Pro outro não A STS aí Na caldo Dos drops Também Chamaram dois drops Aí Eles conseguiram Chamar drop ali De um jeito Olha como é que Drop caiu na escada Ninguém sobe Ninguém sobe Exatamente o que eu falei O Seba caiu da guarita Não sobe mais Não dá conta Não vai conseguir mais subir Na guarita O Prozi pegou a WM ali E o menino é mito O menino é mito Da sniper Todo mundo de drops E os drops Salvaram aí A Nog Rapaziada Olha os drops Salvando a Nog A Game Over morreu Um Um da Game Over morreu Quem é que matou O cara da Game Over Vamos ter lá A S aqui Rapaziada A S Tá na desvantagem Aqui mano Os moleques Tão muito Tão longe da safe Então se a Los Grande Segurar Se a Los Grande Decidir segurar Eles ali no morro Já era mano Que é o que vai acontecer A Los Grande Não vai deixar eles Saí dentro daqui Todo mundo já passou Todo mundo já passou Já passou o time inteiro Da Los Grande ali Vai ficar difícil Pra S E não vai conseguir Voltuar essa partida Provavelmente Caraca o cara da 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 Gu Morreu dentro da casa Dentro da casa E agora vai ter treta Ah foi o time da MX Que matou A BD chegou Vai treta com a God Olha a BD Rapaziada A BD tá aqui na parte de cima Já avistou a God A God tá aqui em cima E vai rolar o rushadão O Vral nela Já atacou o primeiro gel Atacou o gel avançadíssimo Fez uma granada Já puxou o gel de novo Na mão Tentou puxar um capa Não conseguiu E a Game Over Mas a Game Over tá em dois Não vai avançar não E o Gu já matou o Soares O Gu já matou o Soares Vamos ter lá o Papa Kill Já derrubou A BD já derrubou um Vai finalizar Lembrando que são dois Squad Mobile aí Rapaziada Na real É A God é dois Dois O time inteiro Ainda teve uma ajudinha Na SOS lá Só roubando skill lá de cima Mas Não lá de baixo Mas a Game Over também Rajou o Surita lá de baixo Ou foi a SOS É SOS porra A Game Over tá paradinha Filho Quer saber de nada A Game Over Rapaziada A Game Over tá no topo Da tabela Então eles precisam muito Pontuar Rapaziada A Lua Grande Deu uma subida Na pontuação Não deu Deu Eu não Contabilizei de ontem Mas O El Gato Ah Foi o Gu O El Gu Acaba de eliminar O Prince aí Tá todo mundo com a minha roupinha Até que eu fugi agora A Lua Grande Estou na pontuação boa Eles estão na pontuação boa Se eu não me engano Rapaziada Até a SOS Agora deu uma subida boa Só que O lance É que a SOS Não mata muito Tomando tiro Então eles pontuam Mas Vamos ter lá Exit Game Vamos lá na Exit Game Já tá sendo eliminado Pela N1 O Guedes Sobrou aqui Sobrou o Guedes e o Deus Eles estão na Nossa velho E o Deus tá tomando de baixo O Deus tá tomando de baixo O Deus tá tomando de baixo Rapaziada Eu acho que eles vão ter que pegar Tiroliza Mas Tá saindo de lá Olha a BD passando toda na água Sério? Aham A BD pegou full direito Rapaziada Conseguiu sair Nossa Se eles passarem Que isso Ah A A Los Grandes Tá rushando aqui na COF Na COF Que tava na safe até agora Tá sendo rushada aqui Pela Los Grandes O Sky Tacou o gel O Guedes já tá lá dentro Mano Deixa eu ir na tela do Google O Guedes Vai ser finalizado Campeonato rapaz Já deitou Finaliza filho É tenso O Gide já fez uma granada ali Vai matar o cara na granada Vai matar na granada Vai matar na granada O Elgardo também tá por ali Já deitou mais um Vamos avançar Arraja o gel gente Arraja o gel Agora Acho que derrubaram Três já mano Vamos ter lá aqui O time da COF Como é que tá Todo mundo em pé Todo mundo Tá todo mundo ali dentro Tá o time inteiro Da COF ali dentro Eles tem muito gel Rapaziada Olha quanto gel Eles já tá caro mano E agora eles vão ter que correr Agora eles vão ter que correr E tem o time ali Do lado de fora Rajando todo mundo E é a BD E é a BD E é a BD rapaziada Que tá aqui do lado de fora Já tá rajando todo mundo Não quer deixar nada A BD acabou com a vida De todo mundo A BD matou todo mundo Aqui mas o Surita Vai ser eliminado Se tivesse uma pistolinha de cura Dava pra salvar ele A BD tá rajando muito Tá rajando os caras Que tá ali da STS Já matou um A STS ali que tá cercada mano A STS tá cercada Porque tem a N1 Dentro da guarita A N1 tá muito bem também A N1 tá muito bem também O Fidelis tá sozinho Ali no muro Tretando com o cara da N1 Ai que capa Tá com gel Mano tem um sozinho O Pro tá sozinho Olha o capa O Fidelis também tá sozinho Todo mundo segurando o ponto aí O Fidelis foi eliminado O Pro já segurou Uma posição a mais Tem 14 vivos E a treta vai ficar insana Rapaziada O Elton e o Strong Tão segurando até agora Eles vão tomar gás Olha o Strong Olha o Strong O Strong vai deitar um O Strong vai deitar um O Elton tá Conseguiu pegar safe O Strong caiu A Game Over foi eliminada Vamos ter lá Que a SOS conseguiu pegar safe A SOS conseguiu pegar safe A N1 inteira Tá viva ainda O cara tá no muro ali Caiu O cara subiu no muro e caiu Agora vai ficar complicado A BD que tá pontuando muito Hoje o Papa tava jogando Rapaziada Eu falei Mano Só da Boiá Que vocês pontuam bem na tabela E não deu outro Rapaziada De ter feito Olha o time da BD Rapaziada Olha quanto kill eles tão 3x3 3x3 O Vral avançou no gel aqui Lembrando que o Sander Tá sem arma de rush Isso aí vai dificultar muito A vida dele E já deitaram um Já deitaram um O Vral nem ela Tá avançando Mas vai cair O Vral caiu Vamos ter lá o Lu King O Lu King vai fazer a granada Vai tirar os caras do cover Ali da árvore E o Papa tá de acarrajando Deitou mais um Só tem um É 2x1 rapaziada É 2x1 agora Vamos ter lá aqui o Lu King Que é o que tá mais perto Da safe ali Sobrou só o Sissi rapaziada Vamos na tela do Sissi Que tá na desvantagem Ele tem que deitar os dois Rapaziada Ele tem que deitar os dois Lembrando que a N1 Já tá garante Segunda posição aí Ele deitou o primeiro E quase deitou o Papa Aqui O Papa ficou com conta de vida Nossa senhora rapaziada A BD vai disparar Na colocação agora Mano 10 17 kills BD Rapaziada Insanidade total aí A N1 Ficando em segundo E a SOS em terceiro Novamente mano